Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Mairon Rosa e hoje trago pra vocês mais um vídeo no canal trazendo pra vocês o review do Aranha de Ferro do filme Vingadores Guerra Infinita. Antes de continuarmos com o review, vou dar um salvo especial para um amigo do rei de canais filmes e cine oficial. E peço a vocês que já deixem seu joinha aí no canal, compartilhem os meus vídeos aí e se inscrevam no meu canal caso você não seja inscrito, ok? E não se esqueçam de ativar o sininho ao lado do inscrever-se para ter notificações de quando sair novos vídeos, ok galera? Então bora pro review. Aqui já temos a figura dentro da caixa toda vermelhinha, toda bonitinha aqui, ok galera? Aqui na frente da caixa temos o Iron Spider e o símbolo do Aranha aqui do lado também. SHF Guards, uma imagem aqui do Homem-Aranha, ok? Avengers Infinity War, Tamashin Nations, Bandai. Na lateral temos o nome dele e a continuação da ilustração aqui da frente da caixa. Em cima só temos o logo dos Vingadores, Iron Spider. Embaixo temos uma ilustração da figura. Na lateral também. E atrás algumas imagens da figura. Ok galera? Então bora tirar essa figura da caixa. Tá aí o Aranha de Ferro fora da caixa. Ok galera? Falando antes de continuar, eu devo mencionar aqui que essa figura do Aranha de Ferro foi customizada. Antes de eu ter comprado a figura, ok galera? Essa aqui foi customizada. E também valeu muito a pena pelo preço que eu paguei nessa figura. Ok galera? Eu trouxe aqui alguns acessórios que acompanham a figura. Sendo uma mão de cada par que vim. Ok? Galera, vou mostrar primeiro a mão. Ele acompanha um par dessas mãos soltinhas aqui. Como vocês podem ver. Acompanha essa mão que é a principal dele de soltar teias. Ok? Acompanha essa mão aqui que parece aquelas mãos de rock e roll. Ah yeah! Ok. E essa mão aqui que é pra colocar aquela teia grande. Pra colocar essa teia aqui na mão dele pra pendurá-la. Só em algum lugar. Ok? Falando essa teia aqui. Ok? É maleável. Ok? Tem essa teia grande aqui que é pra colocar naquela mãozinha dele. Depois eu mostro. E tem essa teia menor aqui. Ok? Daí vem essa pecinha translúcida que é pra ajudar a retirar pra troca dos olhos ali depois. Ok? E é claro, tem esses dois pares de olhos aqui sendo um mais sério e outro mais fechado. Ok? E tem as patas das aranhas aqui. Que é pra colocar atrás nas costas dele. Ok? Ela tem vários pontos de articulações. Uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Ok? E tem um pouquinho de rotação aqui. Um pouquinho só. Dá pra particular bastante. Já tá na parte da aranha. Ok? Então, tá aí os acessórios da figura. Vamos embora focar na figura. Então. Enfim, um aranha de ferro em mãos. Ok, galera? Que figura fantástica, galera. Não achei que eu ia conseguir essa figura original da Bandai. Embora esteja um pouco customizado. Ok? Mas tá muito bom. Gostei. Adorei essa figura. Antes de falarmos das articulações dele. Claro que eu trouxe pra comparar o... Homem-Aranha. Do filme... De Volta ao Lar. Ok? Essa figura, essa aqui é bootleg. Já fiz o review dele. Vou deixar... O link aqui na descrição do vídeo. Pra quem quiser assistir o review dessa figura. Ok, galera? Como vocês podem ver. Eles são praticamente do mesmo tamanho. Essa armadura do Iron Spider foi vista pela primeira vez no final do filme De Volta ao Lar. Do Homem-Aranha. Ok? Então. Bora ver mais detalhes da figura. Ok, galera? Essa roupa nova do Homem-Aranha foi o Tony Stark que deu pro Homem-Aranha. Ok? Pro Peter. Ok? Muito da hora esse brilho aí. Que o cara customizou. Gostei. Muito da hora. Os olhinhos brancos dele aí. Ok? Então. Bora falar de articulação da figura. Articulação da cabeça vai pra cima. Vai pra baixo. O pescoço também articula. Cabeça vai pro lado, pro outro. O braço abre assim. É limitado por causa da ombreira aqui. Vai pra fora. Rotaciona 360. Tem articulação extensor aqui nas laterais. Ok? Tem o cotovelo duplo aqui. Tem articulação na mão dele. Tem articulação na cintura. Tem articulação aqui em cima no tronco. Ok? A perna vai completamente pra cima. Quase 90 graus. Vai pra trás também. Ele se estende todo assim. Ok? Tem uma pequena rotação aqui na coxa. Tem o joelho duplo. E tem o pezinho. Nessa figura dá pra fazer bastante poses. Ok? Depois eu vou colocar ali algumas. Ok? Pra trocar as mãozinhas, simples. Basta puxar uma aqui. E... Selecionar uma... Aí. Pronto. Simples pra trocar as mãos. Ok, galera. Agora, esqueci de mencionar que tem esse... Essa pecinha aqui. Que serve pra colocar nas costas dele. E pra colocar a base. Pra deixar ele tipo voando. Ok, galera. Eu vou dar uma trocada nos olhos dele. E já volto aqui. Aí. Trocado pelos olhos quase fechados. Ok, galera. E com os olhos um pouco mais abertos. Só que meio fechados de... Tipo, está bravo na... Na hora da ação. Ok, galera. E agora... E agora... Pra... Colocar as patas das aranhas aqui. Basta pegar uma... Desencaixar essa... Parte de trás aqui. E encaixar... Essa aqui. Daí, encaixou. Tirar o estilete aqui. Pronto. Olha que massa essa figura, galera. Muito da hora. Antes de falar das considerações finais dessa figura. Vou deixar ele algumas poses. Ok. E... Falar a nota que eu... Darei pra essa figura sensacional da... Iron Spider. Ok, galera. Fazer diversas poses com ele. Ok. Agora eu vou dar um pausa aqui no vídeo. Colocar... A teia dele. Tá aí agora com a teia, ó. Figura sensacional, galera. Recomendo essa figura. Vocês adquirirem. Ok. Muito da hora. Agora. Antes de falar das considerações finais. Como eu já tinha mencionado antes. Vou colocar ele em algumas poses. Aí. Ok. 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 Galera. Galera. Que figura sensacional. Figura do Iron Spider. Recomendo fortemente vocês adquirirem essa figura. Pra quem ainda não tem. Ok, galera. Galera. Essa figura merece uma nota 10. Não só pela pintura customizada também. Como a quantidade de poses que podem fazer. E pela... A quantidade de acessórios. E ainda mais por essa... As patas de aranhas aí nas costas dele. Galera. A Bandai. Caprichou nessa figura também. Além do antigo dono dessa figura também. Ok, galera. Então é isso. Esse foi o review de hoje. Do Aranha de Ferro. Venham e me sigam no Instagram também. Eu vou mandar o link na descrição do vídeo. Ok, galera. Também eu mandarei o link do vídeo do outro Homem-Aranha aí. Que eu mostrei antes. Ok, galera. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Deixe seu like. Compartilha. E se inscreva no meu canal se você não é inscrito ainda. Ok, galera. Então é isso. Fico por aqui. Um forte abraço pra vocês. E até a próxima, galera. Fui.